Alain Kardec, O Livro dos Médiuns, Capítulo 1 A Espíritos A dúvida no que concerne a existência dos Espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo. Como fazem, relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos Espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, existência, sobrevivência e individualidade que tem, no espiritualismo, a sua demonstração teórica e dogmática e, no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraíamos, por um momento, das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno, mas onde ficam o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhecem a ex-felicidade da terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante está no alto, esteja, doze horas depois, embaixo. E o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis, verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da terra. Mas o que vem a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo, igualmente, as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um um centro de um turbilhão planetário? Há que ficou reduzida a importância da terra mergulhada nessa imensidade? Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, que não avolta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? Há razão, se recusa a admitir, semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível em o qual vivemos imersos que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade? Alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas, então, que vem a ser das penas e recompensas futuras desde que se lhes suprimam os lugares especiais onde se efetivem? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Dizem que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade que a sorte lhes está subordinada ao estado moral. Que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entrevêem coisas que algumas grosseiras não distinguem e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizem mais que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas a sua purificação. Que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas, e lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente ou a que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não for a negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas que, assim, constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos, primeiramente, o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semi-material, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, há que damos o nome de perispírito, esse invólucro semi-material, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria, por ser fluídico o seu corpo? Mas, onde encontra o homem os seus mais poçantes motores, se não entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito, suponhamos-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando, dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria? A existência da alma e a de Deus consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa, indaguemos, se o nosso interlocutor admite essa base, se a estas questões credes em Deus? Credes que tem uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Responder negativamente ou, mesmo, se disser simplesmente não sei, desejaria que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que, quase sempre, equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente ou a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz, porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma, com o semelhante interlocutor, se, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias, admitida que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, dela, muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias, por que não que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo? por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a deumente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? abstraíamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões perempitórias que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que, se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que, se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. quinto, que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando, os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais, as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então, poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras. Não creio, logo isto é impossível. Dir-nos ão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. deles. E aí Legenda Adriana Zanotto